O governo, neste mês, vai dividir em parcelas menores os salários dos servidores do Executivo, na comparação com períodos anteriores. A primeira fração a ser paga amanhã será de R$ 650,00. O restante será pago até o dia 19 de agosto. O anúncio foi feito agora há pouco pelo secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Segundo ele, o déficit do mês de julho fechou em R$ 764 milhões, valor maior do que a expectativa dos gestores. Mesmo nós tendo um aumento efetivo na receita do ICMS de aproximadamente R$ 109 milhões esse mês, ainda assim nos solaparam um volume grande de recursos que não nos possibilitaram ao menos manter aquilo que projetávamos inicialmente. E em especial os repasses da União diminuíram de forma muito abrupta. somando-se isso, nós tivemos aí dezenas de milhões de reais por conta do repasse também dos lodésicos para os poderes e outros órgãos que foram pagar também uma parte de forma retroativa, os salários dos seus servidores. Da mesma forma, este mês de julho, nós tivemos que pagar por volta de R$ 40 milhões de dívida externa. Então, vamos lá.